Miguel, seguinte aí cara, tu que é surdo, tu sabe ler lábios, né? Cara, eu passei ali pra uma gostosa, eu acho que ela deu bola pra mim, acho que ela tá falando de mim com as amigas dela. Dá uma olhada lá, lê pra mim, cara, pra ver se eu vou me dar bem hoje. Fala! Nossa, cara, valeu, valeu, eu vou lá agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô vendo a tua cara agora. Continua comendo, vai, continua. Baixa mais a cabeça, baixa mais. A gente tá tentando ver o que acontece aí agora, né? Lame o hambúrguer.